Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando três benzimentos em forma de oração para você fazer em sua casa e ajudar você e sua família, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. 1. Benzimento com tesoura para cortar males do corpo. Você vai precisar de uma tesoura. E enquanto benze, vai simulando cortes a uma distância de 10 centímetros do corpo da pessoa, como se estivesse benzendo a sombra da pessoa. Repita Em nome de Jesus e da Santíssima Trindade, eu corto os males do corpo e da alma de, diga o nome completo da pessoa que está benzendo. Eu te benzo e corto todo o mal que te enviaram através do olhar, do palavrear ou pensar. Corto e jogo no fundo do rio Jordão para não mais voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rezar um Pai Nosso e Ave Maria depois que terminar o benzimento. 2. Benzimento com ramo de arruda para espantar dores do corpo. Você vai precisar de um ramo de arruda. E enquanto benzer, diga, com dois te botaram, diga o nome completo da pessoa que está benzendo, com três eu prendo essas dores do teu corpo e nome da Virgem Maria e jogo no fundo do mar para não mais voltar. Rezar três aves Maria no final do benzimento. Jogar os ramos de arruda para trás. Benzimento para curar doença na pele. Você vai precisar de, uma caneta preta. Onde estiver a ferida da pessoa faça um círculo com a caneta preta e vai dizendo. Cura a ferida do corpo desse cristão. Diga o nome completo da pessoa que está benzendo. Que fique seca como um carvão e em nome de Jesus eu para sua evolução. Repetir 7x e fazer por 7 dias seguidos. Rezar uma Ave Maria e um creio em Deus Pai. 3. Benzimento para curar mau olhado de criança até 7 anos. Se sua criança não está dormindo, chorando com facilidade ou sem apetite, faça esse benzimento fácil. Com a pequena ainda dormindo, coloque uma pitada de sal embaixo da língua e lamba da testa de sua criança, logo em seguida diga. Que esse salte que ure em nome de Maria Mãe de Jesus esse mau olhado vá saindo do seu corpo agora. Reze uma Ave Maria em seguida, fazer por 3 dias seguidos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado. E aí E aí E aí E aí